e queridos irmãos olá estamos de volta para mais uma aula de cosmovisão cristã dessa vez com o tema cosmovisão cristã e a ciência nós podemos ver já em gênesis 8 22 que a bíblia diz enquanto durar a terra não deixará de haver sementeira e ceifa frio e calor verão inverno dia e noite em jeremias 33 vemos também assim diz o senhor se a minha aliança com o dia e com a noite não permanecer e eu não mantiver as leis fixas dos céus e da terra também rejeitarei a descendência de jacó e de davi meu servo ou seja a bíblia já nos mostra em vários versículos aqui somente com dois deles que tudo está sob a direção de deus frio calor as leis fixas nos céus e na terra nós falaremos sobre isso nessa aula tudo está sob a direção de deus e uma boa imagem para nós começarmos essa aula está aqui nessa camiseta muito boa sobre esse tema da ciência que basicamente mostra a fórmula da criação quando disse e deus disse essa fórmula aí então houve luz para ter luz tem que ter essa fórmula da física da matemática todas juntas então deus disse então houve luz deus é o criador das fórmulas para a criação para que houvesse luz deus já deixou tudo pronto para o homem estudar o que nós vamos ver então aqui nessa aula é que nós podemos dar a ciência como conhecimento da criação dos elementos e fenômenos da natureza de deus nós não vamos falar claro especificamente de cada um dos ramos da ciência que é impossível nessa aula mas os reflexos da ciência na física na química na matemática e outras áreas também e abraham kuyper no seu livro calvinismo editora cultura cristã ele já diz o seguinte eu não conheço um conflito entre fé e ciência toda ciência um certo grau começa pela fé e de modo contrário uma fé que não produz uma fé que não conduz à ciência é uma fé enganosa ou uma superstição e não uma fé genuína essa ideia de que há conflito entre fé e ciência vocês vão perceber que é uma coisa recente mas o kuyper diz aqui e nós não podemos entender assim mas que as duas têm que andar conjuntamente isso aí sim é tornar a ciência aplicável e uma fé genuína na ciência que foi feita pelo nosso próprio deus o que nós vemos aqui então é que o desenvolvimento da ciência para nós podermos passar um pouco nesse histórico nos primeiros séculos você já reconhecia a ciência com um criador por trás de tudo tínhamos então o pactualismo vejam lá no salmo 147 que diz percebam aqui então que o pactualismo ou seja de ter essa ideia de um deus criador já estava no início da criação da ciência nos primeiros séculos nós vemos então através da história que os pensadores antigos já lá no século 4 antes de cristo com platão aristóteles eles entendiam já a matemática a geometria a arquitetura e a medicina como produtos que poderiam ser estudados dizem que esses pensadores trouxeram do egito vários conhecimentos para poderem serem para poder ser aplicados já nessas áreas da ciência aristóteles então no século 4 antes de cristo é reconhecido como aquele que desenvolveu a teoria da terra como centro do universo ele desenvolveu a teoria da física e metafísica e do mundo como um cosmo ou seja um motor infinito que rege os fenômenos naturais temos ainda como grande contribuição no século 3 a pólvora que teve seu início na china as lentes lá no século 16 já alguns relógios no século 5 os moinhos também no século 5 as armaduras de guerra no século 17 a metalurgia como nós já vimos lá nas primeiras aulas desde gênesis 4 22 a descendência de caim que a metalurgia já era conhecida também e na idade média nós vemos que ao mesmo tempo em que a ciência começa a se desenvolver nesta época da idade da terra os teólogos pregam também sobre a criação de deus ex nihilo ou seja uma criação através do nada e de um deus que rege o universo com as suas leis como nós já vimos lá no salmo 147 então essa percepção de um deus criador estava presente também nos textos científicos desde o início dos séculos mas as coisas começam a mudar um pouco a partir da história deste homem aqui o senhor Galileu Galilei muitos de vocês já conhecem lá na Itália no século 17 ele passou a usar o telescópio com a contribuição das lentes do Hans Lippersen que inventou as lentes lá na Holanda como vimos aqui no slide passado e ele começa a usar o telescópio para estudar a atmosfera para estudar as estrelas para estudar os fenômenos naturais que acontecem ao redor da terra mas então na época que o renascimento e um pouco do luminismo também Copérnico e Galileu começam a contestar a tese de Aristóteles sobre a terra como centro do universo que era defendida também pela igreja e era aceita desde Agostinho no século 4 ou seja, Copérnico e Galileu utilizando isso de instrumentos que eles tinham às suas mãos para poder verificar que a terra não era o centro do universo eles passam a difundir essas ideias mas a igreja não concorda com essa tese e prefere defender a sua tese uma doutrina aristotélica que tinha sido dotada como a tese correta o que nós vemos aqui então é uma quebra parcial do desenvolvimento da ciência no âmbito da igreja a igreja que já tinha educação como seducente da educação naquela época tinha a ciência também como um dos centros da sua proliferação do conhecimento as obras de Copérnico e Galileu então elas rompem com esses ensinamentos da igreja e eles começam a demonstrar que o sol era o centro do universo essa história ela passa a ser desenvolvida ao longo dos anos e se não me engano somente em 2016 e 17 é que a igreja se retratou e reconheceu que Copérnico e Galileu estavam certos na verdade Galileu até foi, vamos dizer assim afastado das teses da igreja nessa época mas depois a igreja agora só agora no século século 21 é que começa a aceitar essa tese e a se desculpar pelo que teria feito com Galileu e nós vemos então que a reforma protestante ela trata da necessidade de que? da busca pelo homem do conhecimento e a interação com os elementos da natureza governo, educação, etc como Copérnico e Galileu fizeram nós vemos um exemplo muito clássico disso de que os sapateiros e os ourives da época da reforma tem uma história que conta que chegaram para Calvino e disseram principalmente os sapateiros e agora eu não sei fazer mais nada o que eu vou fazer? eu sou só um sapateiro eu não consigo trabalhar com mais nada o que eu posso fazer então em nome de Deus? e Calvino teria respondido faça o melhor sapato cobre o preço mais justo para a glória de Deus conta a história também que os ourives daquela época que faziam muitas estátuas muitas imagens para as igrejas na época claro, deixaram de fazer imagens para serem adoradas trabalhavam também com madeira e eles chegam para Calvino e tentam adaptar as suas obras ali com relação a reforma protestante para glorificar o nome de Deus e nessa época surge o que? as canetas Mont Blanc conhecidas até hoje como de excelente qualidade os relógios Rolex todos ali daquela região da Suíça daquele centro entre Suíça e França e começam a ser produtos desenvolvidos com excelência com base desse berço da reforma protestante para fazer uma ciência que glorifique o nosso próprio Deus nesse contexto então a ciência vai se desenvolvendo ao longo da história e alguns fatores determinantes contribuem para o desenvolvimento da ciência como a criação do microscópio ali no século XVI e do telescópio como nós já vimos ali na Holanda Francis Bacon ali no século XVI no Reino Unido considerado o pai da ciência moderna Pascal também no século XVII que criou a unidade de padrão de pressão e tensão Newton muito bem conhecido também possui a lei da inércia força, massa, aceleração lei da ação e reação o Michael Faraday já no século XVIII com leis sobre eletromagnetismo e o George Courvier que é entendido como o pai da paleontologia a influência a influência da igreja continua porque esses cientistas aqui eram considerados como cristãos então a igreja continua em certa medida como um centro de produção científica o que contribuiu muito também para o desenvolvimento da ciência nesse período foi essa volta aqui que acho que está um pouco pequeno nesse mapa que a gente pode ver aqui de Fernando de Magalhães Fernando de Magalhães vamos dizer assim ele que começou a desenvolver a navegação nessa época no século XVI ele se junta a vários outros navegadores e sai então da Espanha depois de Portugal se não me engano isso ele sai de Portugal na verdade e ele começa a fazer uma viagem até as terras da América do Sul ele passa então pelo Brasil ele chega aqui lá naquela pontinha onde nós vemos hoje conhecemos como Ushuaia e aqui tem uma excelente história sobre isso que de longe ele começa a avistar muito fogo ou seja uma terra fria pela época do ano em que ele passa ali e a maioria do tempo do ano é uma região muito gelada ele começa a ver muito fogo à distância claro para os nativos protegerem do frio então ele chama aquele local de terra do fogo que é batizado e conhecido até hoje como assim como isso e quando ele dá a volta aqui em Ushuaia ele começa a ver grandes cordilheiras e ele começa a ver pessoas ali também que moravam naquelas regiões que tem os pés muito grandes então pies grandes né vou trazendo para o espanhol claro hoje então pies grandes patas grandes patagônia aí você vê de onde vem chamado dessa região a origem desse nome de patagônia pessoas que moravam ali que tinham seus pés grandes mas o interessante é que Fernando de Magalhães nessa sua viagem quando para nas Filipinas ele é atingido por uma flecha e ele então não consegue continuar a sua a sua viagem e de vários navios que saem dali apenas alguns retornam para Portugal e para Espanha depois para que eles pudessem trazer as especiarias e os relatos das histórias que eles viram nessa navegação então essa viagem de Fernando de Magalhães e depois das pessoas que viajavam com ele nós vimos que trouxeram muita contribuição para a ciência o que nós vemos então aqui nessa história é que Fernando de Magalhães sai na verdade da Espanha com 5 embarcações Vitória, Santiago, Conceição Santo Antônio e Trindade e eram 265 homens mas retornam para a Espanha somente 18 pessoas e em 2 embarcações Fernando de Magalhães que era português mas foi acusado de negociar com os mouros e ele renuncia a sua cidadania e vai para a Espanha e ali então com o apoio do governo da Espanha e não de Portugal ele consegue fazer essa volta até as Filipinas e depois essas 18 pessoas chefiadas no final por Juan Sebastião e Ocano seguem em viagem e em 1522 eles voltam para a Espanha mas somente com 2 embarcações e Nancy Pearson comentando esse tema de desenvolvimento da ciência ela diz interessante como hoje se vê em ciência e religião numa imagem de conflito e hostilidade quase de oposição mas isso é muito recente passamos 3 séculos inteiros onde a relação entre ambas podia ser vista como uma aliança entre fé e ciência e uma frase famosa de Luiz Pastor também que ele diz um pouco de ciência nos afasta de Deus muito nos aproxima é dessa forma que devemos pensar nesse livro então a alma da ciência a Nancy Pearson ela consegue colocar alguns pressupostos que devem ser entendidos na causa do visão cristã para entendermos a ciência não com a separação da fé mas que as duas devem caminhar de forma conjunta quais são então esses pressupostos que nós devemos entender primeiramente nós podemos entender que é preciso ter fé que a ciência pode existir nós sabemos que Deus criou o mundo e a natureza é fruto de uma mente inteligente que colocou os elementos em ordem lá em Gênesis 1 2 nós vemos que a terra estava sem forma invazia mas Deus encheu a terra de elementos físicos para sua glória e para o bem do homem nós vemos também então que a natureza deve ser real e não uma divindade a maioria das religiões orientais entendem a natureza apenas como manifestações de um ser espiritual e o panteísmo defende a natureza como algo idealista por esse motivo então nós entendemos que a produção científica e cultural passou vários séculos por um fraco desenvolvimento do lado oriental do mundo a natureza deve ser algo real mas não deve ser uma divindade algo que deve ser adorado devemos adorar o nosso Deus e a natureza deve ser o fruto do estudo a criação do nosso Deus a natureza também deve ser real e digna de estudo como já dissemos diferença de concepções entre os trabalhos manuais e filosóficos eram presentes entre gregos e protestantes o mundo não é o fruto do caos ou seja lá na antiguidade os gregos não davam muito valor para o trabalho manual mas a reforma protestante veio mostrar que os trabalhos manuais e filosóficos devem ser tratados da mesma forma são todos os trabalhos devem ser para a glória de Deus para você desenvolver teorias como a gente vê aqui e o rio só corre a favor da correnteza o raio solar que vem para produzir a fotossíntese nas árvores que dá o alimento para a natureza para os homens tudo isso está interligado pode e deve ser estudado como foi deixado para nós aprendermos pelo nosso próprio Deus entendemos também que as leis naturais devem ser estudadas pela ciência René Descartes lá no século 16, 17 entendia que Deus é criador e legislador assim como um rei dita as leis para o seu reino ele dizia existe um Deus racional logo existem leis naturais racionalizáveis assim nós devemos entender deve-se sair e observar este fato permite validar os argumentos da ciência pela observação esse é conhecido como método científico que a gente vê lá em Romanos 1, 20 as leis naturais devem ser estudadas e o método científico que foi vamos dizer assim organizado por Isaac Newton ele tem essas fases da observação você deve sair e observar os fenômenos naturais então quando você observa você acaba vendo um fato que acaba se repetindo e se esse fato se repete várias vezes pela observação ela traz uma hipótese então você faz um experimento com essa hipótese se essa hipótese acaba se repetindo você tem uma teoria se essa hipótese acaba não se repetindo você volta para a observação e se essa teoria acaba se não se repetindo você volta para a observação novamente para ver o que aconteceu nesse caminho agora se o fato cria uma hipótese e dessa hipótese temos uma teoria e ela sempre se repete dessa maneira nós temos então uma lei nós entendemos então que as leis da natureza elas seguem esse sentido teorias nós temos muitas na natureza teoria da relatividade teoria do efeito placebo que é o reflexo e estímulo teoria dos acasos teoria da evolução teoria do big bang mas as leis da natureza elas funcionam da mesma maneira e em qualquer lugar do universo e a qualquer tempo é o princípio chamado da universalidade as leis são absolutas nada afeta essas leis elas são estáveis elas não se alteram conforme se muda o local do mundo em que elas são aplicadas elas são onipotentes tudo no universo está aparentemente sujeito a elas princípio da onipotência são leis objetivas podem ser demonstradas por qualquer um produzindo sempre os mesmos resultados sob as mesmas condições que é o princípio da objetividade como nós vimos nós temos várias teorias e temos algumas leis como a lei da gravidade ninguém contesta a lei da termodinâmica a lei de ohm que é da eletricidade ou seja as leis da natureza foram deixadas por Deus e o homem pode aplicar essa lei onde quer que ela esteja a lei da gravidade ela vai se aplicar em qualquer lugar dessa terra como exemplo o criacionismo e o evolucionismo são algumas questões também que podem ser vistas nesse estudo da ciência os elementos concretos da criação estão aí disponíveis para o nosso estudo como vemos lá em Romanos 1 18 a 20 a ausência de modelos concretos da ciência leva a alguns fatos que não devem ser na verdade devem ser estudados mas que algumas vezes são incontestáveis como por exemplo sabemos que 75% da criação está presente nos fósseis quando você vai fazer essa escavação dos fósseis nós vemos que 75% da criação que nós temos hoje também estavam presentes ali nos fósseis o que será que isso quer dizer? será que teve uma evolução? ou será que a criação de Deus era esta desde os tempos antigos e nós podemos ver as marcas dessa criação nos fósseis que são considerados muitas vezes como coisas muito antigas e a gente pode explicar isso com uma teoria que eu gosto muito que é a teoria do bolo de chocolate que é mostrada em uma palestra do nosso querido Adalto Lourenço que é um cientista do meio cristão e basicamente para resumir o que ele diz ele fala o seguinte imagine que você está em casa e você deixa ali na sua casa dentro de da sua casa o leite o ovo a farinha de trigo um achocolatado e você sai de casa e quando você volta tem ali um bolo de chocolate certo? por que? porque ali naquela situação vamos imaginar que na verdade o que acontece é que você sai de casa e quando você está fora de casa acontece uma explosão dentro da sua casa e essa explosão consegue juntar todos esses elementos que eu falei e depois que quando chegam os bombeiros tem prontinho ali um bolo de chocolate na porta da sua casa que foi explodida tomada por aquele incêndio então há duas possibilidades aí ou com a explosão os elementos se juntaram perfeitamente foram colocados todos conjuntamente no tempo certo na maneira correta no local certo depois dentro de uma forma né? pra dizer assim e foi esse bolo de chocolate deixado na porta da sua casa ou alguém preocupado com a sua situação depois daquele incêndio todo vem alguém que fez o bolo de chocolate deixa aquele bolo de chocolate ali como uma forma de consolo porque a sua casa pegou fogo qual que será que é mais viável mais palatável vamos dizer assim será que os elementos se juntaram de forma aleatória ou alguém por trás de tudo aquilo fez um bolo de chocolate é isso que nós entendemos como as teorias do criacionismo e evolucionismo pra poder explicar os elementos da natureza o que nós vemos também é que os milagres e a ciência elas podem ser entendidas segundo os modelos experimentais é impossível existir uma causa sobrenatural para uma causa natural existe a diferença entre a experiência científica e a ausência de ferramentas da ciência pra provar o fenômeno os milagres eles acontecem os milagres feitos por Cristo era uma manifestação de Cristo no meio da natureza por exemplo transformar água em vinho é possível é possível o doutor Adalto Lourenço também fala sobre isso nas suas palestras ele diz que é necessária a força da criação do universo pra ser colocado dentro daquelas daquelas caixas com água pra que pudesse a água ser transformada então em vinho quem será que poderia ter a força total da criação do universo pra ser colocado na água pra transformar a água em vinho só Deus né não foi isso que Jesus falou que ele era o próprio Deus as leis naturais então devem ser estudadas pela ciência e os milagres de Jesus o que eles nos mostram Jesus cura os doentes ou seja ele faz com que o doente volte à serção ele alimenta os famintos aqueles que estão com fome são saciados ele ressuscita os mortos aqueles que perderam a sua vida voltam a ter vida o que é isso se não a restauração da ordem natural das coisas Jesus com os milagres mostrava que as coisas podem voltar ao seu estado da criação podem voltar a ser como era antes nos dando um relance uma amostra daquilo que nos espera a esperança de que o mundo que desejamos está a caminho somente Deus pode fazer isso por nós como nós já vimos lá em Gênesis 8 22 e Jeremias 33 que a ciência deve estudar a natureza tudo que foi deixado pelo nosso Deus para ser objeto de estudo Deus criou o mundo então com regras exatas uma criação do nada como estudamos nas aulas passadas as fórmulas matemáticas para explicar os eventos da natureza são replicáveis e obtêm-se resultados exatos através da aplicação dessas fórmulas essa ideia contra os gregos que entendiam esse mundo como o archê que foi criado como uma substância primordial e depois essa substância foram criadas as coisas e as ideias de Platão que entendia que este mundo foi feito por um criador como imperfeito um mundo que não era perfeito mas as regras e as fórmulas matemáticas elas explicam e dão resultados replicáveis com resultados exatos de que este mundo tem ordens e regras que são replicados e este mundo consegue se desenvolver à medida em que passa o dia em que vem as chuvas como nós já falamos lá para trás em que os rios correm em que a neve cai em que o alimento vem para a terra porque nós temos um Deus criador perfeito que fez este mundo e aqui uma questão muito interessante é que este número da proporção áurea ou número de ouro conhecido assim é uma forma que os cientistas conseguem olhar para a natureza em que ela se replica em vários elementos da natureza e depois também foi utilizado pela ciência pela arte pela fotografia para que ela fosse replicada ou seja a proporção áurea essa forma com que as coisas são feitas pode ser vista em vários elementos da natureza e se aplicada nós temos elementos de perfeição que são atraentes aos nossos olhos vejam aqui por exemplo alguns exemplos da natureza em que essa proporção áurea é aplicada vejam aqui claramente numa planta em que nós podemos ver esse desenho começa pelo centro começa a desenvolver aqui um caracol outras plantas como o girassol esse outro tipo de planta que também nós podemos lembrar depois do abacaxi que também tem a sua coroa feita dessa forma vejam que interessante o universo quando nós olhamos o universo também começa do centro começa a desenvolver nessa mesma proporção a formação de furacões vejam que eles são desenvolvidos também dessa mesma forma e aqui nesse site do pinterest nós temos vários exemplos aqui vocês conseguem ver por exemplo uma pessoa quando ela faz essa imagem aqui de um atleta um equilíbrio jogando a sua perna como um escorpião o próprio escorpião quando começa na sua cauda quando você fecha a mão nós temos essa mesma proporção nas nossas orelhas no desenho do nosso rosto aqui nas penas do pavão você consegue ver essa mesma proporção nos chifres dos animais a gente consegue ver nas plantas no desenho do rosto dos animais se você começa no centro do olho e vai fazendo essa mesma proporção e por aí vai se você digitar isso aqui no pinterest você vê que obras famosas da natureza como que a monalisa utilizou-se também dessa proporção áurea para fazer isso e muitas outras coisas que são utilizadas pela natureza e por artistas vejam aqui para poder desenvolver as suas pinturas e outras formas de arte utilizando-se da proporção áurea vejam então que interessante meus irmãos que Deus deixou este mundo com as suas regras com todos os seus comandos e deixou marcas neste mundo que mostram a mão de um criador por trás de tudo isso devemos entender também que o homem deve ser capaz de descobrir a ordem presente na natureza o homem criado a imagem semelhante de Deus possui uma mente como preparo necessário para adquirir conhecimento verdadeiro sobre o mundo como está lá em provérbios 3 e provérbios 23 existe uma diferença com relação à crença ancestral chinesa de que o homem não pode descrever e nem explicar os elementos ao seu redor é uma rejeição da revelação geral como a gente vê em romanos no capítulo 1 o homem deve agir também ativamente na natureza a fim de atribuir glória a Deus e benefícios a si próprio o homem não deve ser passivo quanto ao mundo físico não deve buscar apenas sua adaptação mas sua subordinação esse é o cumprimento do mandato cultural como nós já vimos na aula passada não fosse assim Deus não diria para Adão que ele deveria suar para retirar o sustento da terra o homem deve participar deste mundo de forma ativa e ele vai trazer bens para si mesmo como seu sustento nós vimos então que Adão também dá nome aos animais significado a função de cada um como quer dizer no hebraico as religiões orientais elas apresentam uma visão cíclica e fatalista do tempo como nós já vimos nas aulas passadas como os carmas a sociedade de dominação como o nazismo a ideia de que não se deve dar condições de vida aos mais pobres e doentes etc retirando destes a dignidade do homem como criação imagem e semelhança de Deus um resumo de tudo isso que nós vimos então queridos é que os ensinamentos cristãos serviram de pressupostos para o surgimento da ciência por exemplo a convicção de que há leis racionais governando a natureza e os ensinamentos cristãos sancionaram a ciência por exemplo como justificativa para amenizar a labuta e o sofrimento humanos como forma de dominar a natureza e cumprir o mandato cultural os ensinos cristãos motivaram um estudo científico para que pudesse ser revelada a glória e a sabedoria do criador e o cristianismo desempenhou um papel na regulamentação da metodologia científica através da ênfase na experimentação e na crença da racionalidade impressa no universo André-Marie Ampère como vocês bem conhecem este nome que falou sobre a unidade de corrente elétrica e falou também sobre os fundamentos da eletrodinâmica ela diz o seguinte ele diz o seguinte feliz aquele que em suas observações aprendidas contemplando as maravilhas deste vasto universo diante de tanta beleza diante de tanta magnificência dobra os joelhos e reconhece o divino criador eu não compartilho a incoerência tola do cientista que contestaria a existência de Deus daquele que cerraria seus ouvidos para aquilo que os céus declaram e se recusam a ver o que resplandece diante de seus olhos conhecer a Deus amá-lo oferecer-lhe um espírito puro oferecer-lhe um respeito puro estas coisas são o verdadeiro conhecimento e o estudo da sabedoria eu agradeço os irmãos pela atenção em mais esta aula e que Deus nos ajude a olharmos para este mundo com os olhos de que houve e há um criador que fez este mundo com regras para serem estudadas e para que o ser humano possa glorificar a Deus e trazer benefícios também com os estudos da ciência que foram feitos até aqui tendo nosso Deus criador e legislador deste universo que Deus abençoe a todos forte abraço e que Deus abençoe a todos